O governo do estado enviou uma nota técnica aos municípios informando que as doses da vacina contra gripe para o público geral só está autorizada para as cidades onde a meta de vacinação nos grupos prioritários foi atingida, que é 90%. Aqui em Lavras, três grupos não atingiram a meta, que são as puérperas, mulheres que deram à luz e estão no período de 45 dias, gestantes e crianças. Então aqui em Lavras, apenas esses três grupos estão autorizados a se vacinar contra gripe. Emily Patrício, para o TVU Notícias.